3, 2, 1, bora! Na porta de uma botega largada daquele deitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto de ouro, ganhou esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Chega e abre e diz que ama, depois esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Chega e abre e diz que ama, depois esquece de ver Tchau, obrigada! Tchau, obrigada!